Olá queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Amanda e este é o Espanha na Real. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre compras, mas não é compras do mês não. Sabe aquele dia que você tá afim de ir no mercado e comprar só bobeira pra você passar o final de semana? Você quer comer um lanchinho, comer uma pizza, uma coisinha assim? Esse vai ser o vídeo de hoje. Quanto que custa você comprar bobeirinhas no mercado aqui na Espanha? Bom, a gente sabe que no Brasil é bem caro, por experiência própria. Muitas vezes a gente ia numa sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã no mercado pra comprar umas coisinhas pra lanchar, sábado e domingo até mesmo. Porque a gente ia receber amigos em casa e queria ter uma coisinha diferente pra ir beliscando enquanto a gente sentava na mesa ali e conversava. E aqui na Espanha não é muito diferente, a gente vai receber convidados aqui em casa essa semana. E a gente pensou de comprar umas bobeirinhas pra gente comer à noite ou no lanchinho da tarde. E a gente pensou que ia ficar muito mais caro do que ficou. Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês verem a diferença de ir no mercado e comprar umas bobeirinhas no Brasil e ir no mercado e comprar umas bobeirinhas aqui na Espanha. Ao todo a gente gastou 60 euros. E eu fui em dois mercados. Eu fui no Lidl e no Mercadona. E eu vou mostrar separadamente pra vocês o que a gente comprou. Então se liga aí no vídeo de hoje. Já se inscreve no canal se você tem passado por aqui, assistido nossos vídeos e ainda não se inscreveu. Ative as notificações porque assim tem muito sininho desativado. E vocês não conseguem ver quando a gente sobe um vídeo. O YouTube não notifica. E deixe seu like que também é muito importante pro YouTube entender que você gosta de conteúdos como esse. E assim você ajuda o nosso canal a crescer e você também nos motiva a fazer mais vídeos. Então se liga aí e bora lá pro vídeo. Bom, vou mostrar primeiro aqui no Lidl. Porque eu já falei pra vocês em outros vídeos que tem coisas no Lidl que eu gosto de comprar. Principalmente os refrigerantes. Então bora lá. Primeiro, água mineral de 6,5 litros de água. A gente comprou duas garrafas dessa aqui, duas botelhas. E pagou 59 cêntimos cada uma. A Coca-Cola do Lidl que eu já falei pra vocês, gente. Quem vier pra Espanha, experimenta. E fala se não parece com a Coca original de marca. Cada Coca-Cola, 47 cêntimos, né? De 2 litros. Então nós compramos 4 Cocas normais. E 4 Coca-Colas Freeway 00, né? Que não é Coca-Cola. É refrigerante de cola, né? Essa aqui é 00, zero açúcar, zero cafeína. Eu gosto muito. Um pacote de croissant, assim pronto. Isso daqui é uma delícia, gente. Pra você tomar no café da manhã. Você pode esquentar na torradeira, fazer um lanchinho. Então esse saco aqui, com 350 gramas de croissant, 79 cêntimos. Como nem só de bobeira vive as pessoas, eu também comprei brócolis. Porque estava faltando em casa. E no meio das bobeiras, eu acabei comprando. Isso daqui é um brócoli congelado. Também da marca Dolidl. Que custa 1,39 euro, 1 quilo. Outra coisa que a gente gosta muito no mercador, nesse creme de queijo tipo Philadelphia. E ele é sem lactose. Ele é muito bom. Custa 79 cêntimos, 175 gramas. Aproveitei também pra comprar uma saladinha pro almoço, né? Já que eu vou receber convidados também. Comprei 2 pacotinhos de salada pronta. Também da marca do Lidl. E custa 59 cêntimos. Já vem lavada, preparadinha. Você só abre, tempera e come. E também, esse potão de azeitonas verdes sem caroço. De 920 gramas. Que me custou 1,89 euro. Então, o que eu comprei no Lidl foi isso. E deu 10,98 euros. Eu cheguei no Lidl e tinha um casaco de frio. Agora aqui em Valência, outono, né? Na Espanha. As temperaturas ainda estão amenas. Tá por volta de 12 até 18, 19 graus. Essas têm sido as temperaturas médias aqui. Mínimas de 12, máximas de 19. Então, assim, eu queria uma jaqueta pra sair, assim, mais no frio, rapidinho, pro dia a dia. E eu não tava encontrando com preço, assim, tão legal. Pra ser pro dia a dia. Então, eu cheguei lá no Lidl. E o que acontece? Encontrei um jaquetão por 24,99 euros. E aí eu comprei, eu vou mostrar pra vocês. Gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Mira a jaquetão. Ela é enorme. Maior aqui. Ela me custou, como eu disse pra vocês, 24 euros com 99. Então, bora agora, porque eu comprei lá no Mercadona. Leite de amêndoas sem açúcar, esse daqui. Então, eu comprei 2 litros. E cada um saiu a 1,40. Pão de forma sem casca, da marca do Mercadona, do Acendado. 1,09 euro. Suco de abacaxi, 1,59 euro. 1 litro. Suco de laranja, 1 euro. Suco de maçã, 1 euro e 36 cêntimos. Uma bandejinha com 300 gramas de queijo golda, 1 euro e 70. 400 gramas de peito de peru, 2 euros e 95 cêntimos. Achocolatado Nesquik, 400 gramas, 2 euros e 38 cêntimos. Pizza pronta, marguerita, da marca do Acendado. Gente, essa pizza é muito, muito boa. A gente comeu lá na casa dos nossos amigos do Vivendo Fora do Brasil, Gorete Eriks. Beijo, muito bom. Pegamos a dica aqui. 1,85 euro. A de 4 queijos, 2 euros e 39 cêntimos. De atum com bacon, 2 euros e 39 cêntimos. E essa aqui que é a pizza romana, 2 euros e 39 cêntimos. Tá? São 430 gramas de pizza. Aí eu comprei um aparelhinho que você encaixa uns cheirinhos pra pôr no banheiro e liga na tomada pra deixar o banheiro bem cheiroso. Esse daqui é um difusor pra 3 fragrâncias. Só o difusor custa 2,15. E o refil, que são esses três aqui, custa 2,99. Que você coloca no difusor, põe na tomada e pronto, seu banheiro tá cheirazinho. 250 gramas de café moído, que é da marca do Acendado. 1,05 euro. Aí uma caixinha de lenço pra pôr no carro. 0,95 cêntimos. Salsichas. Gente, essa daqui é de hot dog. É a que é mais parecida com a nossa no Brasil. Só que ela não tem aquele corante vermelho, tá vendo? Mas o gosto é bem parecido, assim. Vale super a pena. Pra quem tá com vontade de comer um cachorro quente, matar a vontade aí de um cachorro quente. Fica a dica aí. Tem lá no Mercadona. Vem 5 e custa 1,49 cêntimos. Aí eu comprei uma outra aqui, de uma outra marca também. Só que essa aqui vem 4. Aqui pra experimentar, que essa daqui eu nunca tinha comprado. Essa aqui tá 1,35 cêntimos. Esse aqui é um pacote de frango empanado. Custa 2,25. Tem entre 19 e 24 unidades. É bem gostosinho. Como a gente comprou salsicha, pão de cachorro quente não poderia faltar. Essa daqui é da marca do Acendado, vem 6 pães e custa 0,75 cêntimos. Queijo ralado para massa sem lactose, que eu pretendo fazer uma massinha pra gente poder comer. 1,65 cêntimos. Esse aqui tem 150 gramas. Uma bandejinha de tomate. 1,39 euro. Bacon em tirinhas. Um paquizinho de 250 gramas. 1,85 euro. Um paquizinho com 6 hambúrgueres. Esse daqui é misturado. É carne de vaca com carne de porco. A gente gosta bastante. Custa 2,82 euros. Um pãozinho de leite pra tomar o café da manhã. Também da marca do mercado. 1,28 euro. Pacotinho de amendoim sem casca. 0,85 cêntimos. Ah, e esses cheirinhos aqui, tipo Air Week, que no Brasil é mega caro. Eu lembro que eu pagava, assim, na promoção, R$19,00 num negocinho desse pra pular no aparelhinho. Que ele fica espirrando de tempos em tempos. Esse aqui é da marca lá do Mercadona. E eu gosto bastante do cheirinho dele. E custa 1,90 euro. E por último, duas bases de pizza. De massa fresca. Que custaram 2,25 cêntimos. Totalizando 50,86 euros. Então, juntando esse com mais a do Lidl, que foi 10 e pouquinho. Dá em torno de 61,62 euros. De verdade, a gente pensou que ia dar mais. Porque a gente ainda tem, assim, às vezes, uma mentalidade de que a gente tá no Brasil, né? Comprando bobeira. Parece que a nossa consciência dói. Por conta do preço mesmo. Mas não por conta das bobeiras que a gente tá comendo. E você vê que não é uma coisa, assim, que você... Que é uma coisa que você pode se dar ao luxo de comprar umas bobeirinhas de vez em quando. Pra você comer, pra você fazer um lanche que não sai caro. Então, isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então, se lembre aí de deixar o seu like. Compartilhar. Comentar se você ficou com dúvidas de alguma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E tchau! Tchau!